Kevin e o Cris dominando ali, briga feia ali entre Vinicius e ele Olha o Paulão, Paulão tocou pro Kevin e o Cris Tocou lá pro nosso goleiro, que tirou feio Tirou lá pro Matimbu, Matimbu dominou a bola Olha o Matimbu, olha só com seu poder Defendeu o goleiro, chutou de novo, defendeu o goleiro Que bola perdida Que lance horrível ali rapaz Rebate, rebate danada Olha o nosso Tiranossauro Unem, foi lá piscar bola O goleiro já lançou pro Tiranossauro Unem Que jogou aqui pro Joel Olha o Joel dominou Tocou pro Kevin De Bruyne Kevin sem De Bruyne Olha o Vinicius Tocou pro Negueba, Negueba já tirou ali Tocou pro Joel, olha o Kevin e o Cris Kevin e o Cris já dominou Já debrou bonito Tocou, debrou bonito Olha só Demorou muito ali o Bateu Olha o Tiranossauro Unem Olha só Tirou feio Que bolo horrível Marca aí que senão eu Vou dar rando aqui, vou passar direto Olha só Jefferson Matimbu Matimbu Olha só o Kojak Já arrumei um nome pra ele Kojak Olha só Beste dos Magos correndo com a bola Com a sua magia Olha só Tirou o Matimbu Com poder Com poder ali Já tiraram Épa Vai o Vinicius Vinicius vai chutar Defendeu o goleiro Carlão Com a camisa número 100 Acho que é 100 jogos que ele já está aqui 100 anos 100 jogos Eu não sei Olha só Tocou pro Liro Liro Vinicius Para Kevin e De Bruílio Toca de bola Marrom Marrom com a ganeira Tocou pro Joel Joel vai bater Defendeu o goleiro Esse goleiro está defendendo demais Um bicudo ali do Joel Quase furou a bola Mas a bola Quase entrou ali Olha só Neguinho batirou Kojak Chutou pra Chutou o que? Olha o tiro do salo Nem bateu A mão Cagada Que cagada Que cagada Nunca mais ele faz isso Que chute horrível Mas ele conseguiu fazer de tabelinha Olha só rapaz Empata o jogo Um a um Que jogo horrível É o time que quem quer perder Pro outro Chocou pra fora Rábio Acabou não? Vai bater? Acabou 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 aquilo Na TV Crack Esse futebol horrível Empate Bate para